O assunto agora é a demanda das comunidades. O repórter nos bairros foi até o caminho da fonte conversar com uma moradora que reclama do abandono do Poço dos Jesuítas e da presença de pessoas em situação de rua no local. Vamos ver. Repórter nos bairros de hoje está na Praia da Fonte, cartão postal, mas a gente veio falar sobre uma situação que chama muita atenção, que é sobre o Poço dos Jesuítas. Pois é, gente, a situação não está nada boa, parece que está em estado de abandono. A Beatriz mora do lado e ela vai conversar com a gente. Esse poço faz parte da história, não é isso, Beatriz? É do início da história, de 1585, junto com a igreja são os dois monumentos mais antigos. E por incrível que pareça, estão inteiros por causa das comunidades aqui da Redondeza, que a gente é que sempre cuidou. Beatriz, olhando daqui, a gente vê primeiro pela parte da pintura, está bem deteriorado, né? É, era só dar uma caiação, porque esses monumentos não podem ser pintados com qualquer tinta, é cal. E também ali o mosaico de conchas e caco de vidro que a gente fez em 2013, também o pessoal de rua está cozinhando, fez o fogão em cima, queimando as coisas. O que chama a atenção é isso, a gente vê restos de roupas ali também e moradores em situação de rua, né, que acabam utilizando esses espaços. É isso aí, não tem problema, eles virem e usarem a água para lavar roupa, para tomar banho, para tudo. Só que eles têm que manter limpo, porque isso é direito do povo de usufruir dessa beleza toda histórica e dessa riqueza, né? Isso acaba fazendo as pessoas, girem ali e fazem uma foto? Ah, eles têm medo, né, porque às vezes tem situações que são mais complicadas, que o pessoal fica nu e toma banho de rua. É isso aí também. O pedido hoje é mais atenção, não é, Beatriz? É mais atenção e cuidado, porque história e turismo a gente faz e constrói. E a história é fundamental porque ela é a referência do povo, a identidade do povo. A gente não consegue exercer cidadania se a gente não tiver uma identidade histórica. É o nosso repórter nos bairros de hoje. Pois é, a Prefeitura informou que está realizando o levantamento para o estudo do projeto sobre a revitalização do Poço dos Jesuítas. Sobre a presença de pessoas em situação de rua, disse que a CETAC realiza abordagens com frequência no local. E ativar agora. Então, aqui vocês estão ali.